A participação de agressões sofridas por um policial no dia 13 de março, no centro de... Lembra aquele moído lá em Campina, que uma turba correu e agrediu um policial? Veja aí agora com Gabriel Barbosa. E foi preso na tarde deste domingo. Ele precisou de atendimento médico no Hospital de Emergência e Trauma de Campina Grande e ainda na recepção apresentou uma documentação falsa. Situação que chamou a atenção da unidade hospitalar através da sua administração e da polícia civil. Ele é suspeito de participação direta em uma agressão sofrida por um policial à Paisana no último dia 13 de março de 2024, na Praça Clementino Procópio, região central da cidade Rainha da Borborema. A polícia militar e a polícia civil efetuaram outras prisões de suspeitos de participação nessa ação criminosa. Na verdade, o último que restava ser preso, havia contra ele mandado prisão preventiva, ele teria sido socorrido ao Hospital de Trauma, vítima de um disparo de arma de fogo. Lá teria dado nome falso, dado entrada com o nome falso, ele alega que não, que foi na hora do cadastro, mas fomos ao local, conseguimos a confirmação visual dele, demos voz de prisão e efetuamos o cumprimento desse mandado. Ele alega que essa situação do disparo de arma de fogo foi um assalto. Ele estava saindo de um bar no Açude Velho, em direção ao bairro do Zé Pinheiro, juntamente com uma amiga, e foi anunciado um assalto e na reação ele chegou até a tentar tomar a arma desse assaltante, teria levado esse disparo no pescoço. Cabe à delegacia do bairro, à delegacia distrital, apurar esse crime, uma tentativa de latrocínio em tese. Nós efetuamos o cumprimento desse mandado de prisão e agora aguardamos a deliberação do juiz plantonista acerca da realização ou não de audiência de custódia, já que ele ainda está internado no trauma. Olha aí, olha aí, tá vendo? Não adianta, não se esquece, né? Ih!